Nada me fala de ti Meio eco que é nas dentes Se és tu em mim por instantes Serão em ti em saudade Meio eco que é nas dentes Se és tu em mim por instantes Serão em ti em saudade Que doce era o anoitecer E o sol longe morrer De quanto que os olhos se abriram E que doce era fechá-los Mais doce ainda beijá-los Quando me se esqueceu E que doce era fechá-los Mais doce ainda beijá-los Quando me se esqueceu Como era azul do luar No teu corpo junto à mãe Que em certa noite perdi Como relembro Se não sei de ti agora Se ninguém fala de ti Como relembro Como relembro Se não sei de ti agora Se ninguém fala de ti Que doce era fechá-los Que doce era fechá-los Se ninguém fala de ti